Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos stories do Instagram, quando eu abro aquela caixinha. Vocês botam lá e eu respondo aqui no YouTube, sem falar seu nome, seu arroba, a parada é totalmente anônima. O lance é o quê? Não ficar com dúvida, beleza? Então, se você não me segue no Instagram, já me segue por lá pra você me mandar as suas perguntas quando eu abrir essa caixinha por lá, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, o lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aproveita e já curte o vídeo logo, pra você me dar uma moral, porque se eu deixar pra pedir depois eu vou esquecer e você também vai esquecer de curtir. Então, curte, que eu te garanto que vai valer a pena, beleza? Primeira pergunta que eu separei aqui foi o seguinte. Tenho 22 anos e acho que o meu pênis é muito fino. Isso é normal? É normal. Sobre essa questão de ser inseguro com o tamanho do pênis, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é fino, se ele é grosso, se ele é torto, se ele é reto. Isso é super normal. A maioria dos adolescentes passam por isso e até mesmo alguns homens na fase adulta. Até então, tá normal. Essa insegurança só não pode ser uma coisa muito exagerada ao ponto de, sei lá, de repente te dificultar a ter algum tipo de relação sexual aí por tão inseguro que você seja. Aí, no caso, tem que procurar ajuda. Aí, agora, vamos lá. A questão de você ter falado de que você acha que ele é muito fino e tal. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o desenvolvimento do pênis e tal. É um vídeo desse também de responder perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Mas é o seguinte, o que eu falei por lá sobre o diâmetro, que é o que você tá na dúvida aí, né? Que você acha que tá muito fino. É o seguinte, foi feito um estudo, lá eu falo mais sobre esse estudo. E a média que eles chegaram à conclusão, que a média do pênis, ele é de 9,3 milímetros de diâmetro, quando ele tá mole, quando ele tá flácido. E de 11,6 milímetros, quando ele tá ereto. Então, essa é a faixa aí do diâmetro, né? Da espessura do pênis. Se o seu estiver fora desse diâmetro, né? Dessa média, dessa faixa. E isso é uma coisa que te incomoda? Você pode procurar um urologista e ir lá se consultar e ver qual é o seu caso. Galera, quando a gente, quando eu falo aqui sobre a média, é a média que é encontrada na população. Mas não quer dizer se você tem menos ou tem mais, se você tá doente, isso é um problema muito grande. Não, de repente você só tá fora da média, mas não necessariamente isso quer dizer que é um problema, beleza? Então, você precisa procurar um urologista se você tá fora desse parâmetro, dessa média. E aí você procura um urologista pra você se consultar lá e ver qual é o seu caso. Segunda pergunta que eu separei aqui foi, O que fazer se uma mina achar que você tem um pênis pequeno na hora do sexo? A questão é, na hora, tenta não deixar isso te abalar e dá o seu melhor ali. Faz a sua melhor performance, seu melhor desempenho pra compensar o que, de repente, ela achou que tava pequeno ali. Então, tenta surpreender de uma outra forma. E o lance é você não tentar, é, é você tentar não se abalar com a reação dela, né? E aí, eu tenho uma dica aqui pra você, além dessa, de você tentar não se abalar e dar o seu melhor ali na performance, no desempenho. A outra dica é, vai no vídeo aqui no canal que eu falo sobre o tamanho, a média do tamanho do pênis. E você vê, se o seu estiver dentro da média, relaxa, tira isso da tua cabeça e não fique encanado com essa situação. Porque você tá na média, tá tudo certo, não tem que ter receio e nem problema em relação a isso. Mas, se você for lá no vídeo, vê o tamanho, se por acaso o seu estiver fora do tamanho da média, estiver menor, aí o que você faz? Você já bola uma resposta, uma saída na tua mente pra quando ou se isso acontecer com você, na hora você não ser pego de surpresa e não ficar sem saber o que falar, sem saber o que agir. Então, você já monta essa situação toda, essa hipótese toda na tua mente, né? De você chegar lá na hora, a menina falar que você tem um pênis pequeno, achar, insinuar. E você já tem uma saída pra isso. Lembrando que as mulheres, elas gostam dos homens bem-humorados. Então, leva a parada pro humor, não porque você vai zoar de si mesmo, ou sim, você pode zoar de você mesmo, enfim. Tenta levar a situação de uma maneira leve e descontraída, que de repente, né, pode ser que você ganhe muitos pontos com isso daí. Terceira pergunta que eu separei foi... A guria tava com um odor desagradável e um muco branco. O que pode ser? Sei que não é o tema, mas tô curioso. E aí, a ideia é essa aqui mesmo, gente, é esclarecer. Então, tá com dúvida? Tem pergunta pra perguntar a qualquer pessoa? Pode mandar lá no Instagram, que eu vou responder aqui. Escorrimentos vaginais considerados patológicos, ou seja, que são uma doença, são chamados de vulvovaginite. E eles podem ser tanto uma infecção quanto uma inflamação. Nem todos são uma doença sexualmente transmissíveis. Alguns são, outros não. Porque eles podem ser causados por bactéria ou por fumo. A questão é, cheiro de peixe podre ou um cheiro muito ruim na vagina, antes, durante ou depois do sexo, isso não é normal. Então, de fato, precisa ser pesquisado, né? Precisa ir ao médico, ao, no caso, ginecologista, pra ela se consultar e ver o que tá acontecendo com ela. E na hora do sexo, é normal a vagina liberar uma secreção fisiológica. Mas essa secreção, ela não tem odor e ela é transparente. Então, ela não tem aspecto de muco e ela nem tem um cheiro ruim. E aí, isso é uma coisa que tem que ficar, né? Claro aí, pra na hora você não se confundir e, de repente, né? Ver essa secreção, que é transparente, que é a lubrificação mesmo, da vagina pra ter a penetração. E aí, você achar que é o muco, achar que é alguma coisa que tá de errado ali com ela, quanto na realidade não é. E aí, gente, independente se tem alguma coisa ali de errado ou não, Se tá com alguma infecção, se ela tá com alguma doença, Cuidado ali na hora de dar reação pra você, de repente, não ser um cara escroto ali na situação. Então, tenta agir de uma maneira natural, né? Com calma, sem muito alarde, né? Ali na situação, pra não deixar a menina constrangida. Da mesma forma que, né? A gente falou aqui anteriormente, que, né? A questão, às vezes, da menina, da mina, né? Da menina, da mulher, achar que o cara tem um pênis pequeno é uma coisa que pode constranger ele. Esse tipo de coisa também é uma coisa que constrange as mulheres. A questão do odor da vagina, a questão de corrimento. Então, tem que ter um pouco de noção ali pra não constranger, né? A mulher que tá ali na hora com você. E aí, gente, lembrando o seguinte. Eu não sou nenhum tipo de profissional da saúde. Então, pra responder essas perguntas aqui, mais específicas, Eu troco uma ideia com alguns profissionais da saúde. Eu sempre repito isso em todos os vídeos. Vocês que assistem, assistem esses vídeos todos aqui da playlist. Porque tem uma playlist aqui no canal de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Vocês estão cansados de me ouvirem falando isso, mas é sempre bom repetir. Então, pra responder essas perguntas mais específicas da área da saúde, Eu troco ideia com uma dermatologista, uma fisioterapeuta, Um estudante de medicina que tá no último período. E tem uma enfermeira também. E aí, eu troco uma ideia com essa galera, Formulo a resposta e trago aqui pra vocês, beleza? Então, é isso. Vamos lá, mais uma pergunta. Tiago, qual a posição do sexo que você mais gosta? Então, a posição que eu mais gosto é aquela. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, Segurança, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê uma moral, que isso é importante demais pra mim, Quando vocês assistem até o final. E deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Também é bom pra vocês fixarem aí na cabeça, Que a gente tem que ter segurança. Que se a gente vai pra qualquer tipo de relação na nossa vida, Seja ela relação sexual, ou qualquer outro tipo de relação, Se a gente vai se sentindo inseguro, A probabilidade da gente, de repente, fracassar é grande. Então, a gente precisa ter segurança Em tudo que a gente for fazer, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!